A Binder é finalista do Prêmio Profissionais do Ano, considerado uma das principais premiações da publicidade nacional. A agência concorre na categoria Sudeste Interior com filme Nesse Carnaval Abaixe o Volume, produzido para a campanha de conscientização para o Carnaval da Prefeitura de São José dos Campos. O filme, cujo cenário foi construído com 1.294 latas de garrafas e bebidas alcoólicas equivalentes ao número de pessoas feridas ou mortas no Carnaval de 2022, resgata o tema dos riscos de dirigir alcoolizado, assunto recorrente em campanhas de conscientização, mas que deixou de ser foco de atenção nos últimos anos devido à pandemia. Apresentado nos canais de TV aberta da região, assim como na internet, o filme foi veiculado no início da semana que antecede o Carnaval e se estendeu durante todo o mês de fevereiro. Para o sócio e fundador da agência Glaucio Binder, estar entre os finalistas do Prêmio Profissionais do Ano traz alegria e encoraja a continuar inovando.